Música Quando eu vou na sua casa Quando eu quero te adorar Em todo o meu coração Quando eu vou te exaltar Quando eu vou na sua casa Quando eu quero te adorar Em todo o meu coração Quando eu vou te exaltar Estou me preparando Aqui passando as horas Para te adorar Vou comer o maior prazer Estar na sua casa Para te morrer Eu vou te adorar Eu vou te adorar Em todo o meu coração Hoje eu vou te exaltar Hoje eu vou na sua casa Hoje eu quero te adorar Em todo o meu coração Hoje eu vou te exaltar Hoje eu vou te exaltar Hoje eu vou te adorar Hoje eu vou te adorar Em todo o meu coração Hoje eu vou te exaltar Hoje eu vou te exaltar Hoje eu vou na sua casa Hoje eu vou te adorar De tudo meu coração E o tempo eu vou te exaltar Eu estou me preparando Aqui com as suas horas Para te acordar Por isso meu pai não se abri E está na sua casa Para te solicitar Tem que a luta já é tão grande Tão muita, não levante Pra me ver e me sentir Mas não me abaste, não Eu vou te adorando De tudo meu coração Hoje eu vou na sua casa Hoje eu quero te ajudar De tudo meu coração E o tempo eu vou te exaltar Hoje eu vou na sua casa Hoje eu quero te adorar De tudo meu coração E o tempo eu vou te exaltar Tchau, tchau ceu, tchau